E aí beleza? Aqui quem fala é o Muka trazendo para você mais corridas no modo online do Forza Horizon 4 e hoje a gente vai começar com esse Aston Martin Vantage 2018, um carro muito, muito bacana esse design dele só que assim, eu não vejo ele muito no modo online, então não deve ser um carro bastante competitivo eu estou trazendo ele aqui agora porque eu estou fazendo lives na Mixer e o pessoal que está me acompanhando na Mixer vê que eu estou com um carro moderado aí eles pegam um carro que tem mais ou menos o mesmo desempenho para ficar um campeonato bem competitivo esse carro aqui eu não fiz muitas alterações, eu já cheguei de cara e já coloquei um V12 nele, 5.2 TT eu não coloquei o V12 Racer porque ele sobe para a classe S2 eu vi que a faixa de torque dele começa lá embaixo, então talvez esse carro não tenha um desempenho muito bom em baixa rotação quando tem essa característica aqui eu já fico com o pé atrás ele usa o motor da Mercedes, compartilhado com ele, eu não sei se esse V12 é o da Mercedes os carros da Mercedes também não tem um desempenho muito bom, principalmente velocidade final então já dá para a gente ter uma ideia do desempenho do carro como esse carro aqui tem várias opções de motorização, dá tempo ainda de fazer alguns testes e talvez a gente achar uma combinação que dê para a gente levar ele para o modo online bastante competitivo esse carro aqui ele tem 8.4 de manobra que já é o limite ideal, para mim o carro no mínimo classe S1 tem que ter 8.4 de manobra a 97 km por hora em uma curva esse carro tem 1.22 de força gelateral, que é muito bom, está bom para essa classe a 193 km por hora em uma curva ele tem 1.33, que é também razoavelmente bom, já dá para aceitar para a classe S1 como esse carro tem uma boa manobra e uma boa força gelateral, não tem necessidade de colocar kit aerodinâmico principalmente o aerofólio do Forza, que acaba com o design do carro o que desapontou um pouco nesse carro foi porque eu tive que colocar pneu de corrida para ele chegar a 8.4 de manobra para um carro desse nível aqui, ter que colocar pneu de corrida para ele chegar a 8.4 de manobra eu achei muito fraco, eu acho que esse carro teria que ter um potencial bem melhor do que isso talvez dá até para melhorar um pouco o desempenho desse carro, porque eu coloquei freio de corrida e redução de corrida também tem que ter redução de corrida, agora freios de corrida até que não precisa como essa configuração é um pouquinho antiga, eu coloquei freios de corrida, mas talvez não tenha essa necessidade a única coisa que ela está atualizada mesmo é a configuração de tonagem eu recomendo, o carro é muito bom para quem tem esse carro aqui lembrando que ele é de DLC, tá? e não se esqueça, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa aquele like aí e não se esqueça também, mais importante, manda aquele salve aí nos comentários para dar aquela interação no nosso conteúdo, tá? tem um pessoal que está reclamando que está sendo desinscrito do canal então fica esperto, verifique se você é inscrito do canal para você não perder essas corridas no modo online do Forza Horizon 4 Corrida número 2, agora a gente vai de Porsche 911 2019 esse carro aqui eu gosto muito do design desse carro compensa demais comprar a DLC dele, se for barata, tá? na casa de 6, 7 reais, compensa comprar essa DLC é um carro muito competitivo também esse Porsche aqui é um carro que já tem uns números mais interessantes, tá? ele já vem com 8,7 de manobra ele usa um motor 3.8 F6 TT eu não sei que modelo desse que é esse motor, né? se é um V6, se é um V8 só sei que é um tal de F6 TT se você conhece, deixa aí nos comentários depois para eu saber que modelo de motor que é esse aqui o gráfico dele é bem interessante ele vem com 750 de torque, tá? 1.304 kg que é um peso e torque, assim que eu gosto desses números na casa de 1.300 kg, 750 de torque tá muito bom 515 de potência muito bom também o Cod gosta de ver a questão da potência então esse carro aqui, em termos de potência peso, torque, são números ótimos, tá? se a gente for olhar a questão da força gelateral já é um força gelateral aceitável, tá? a 97 km por hora esse carro tem 1,15 de força gelateral é um número aceitável na classe S1, tá? a 193 km por hora ele tem 1,32 é um número bom dá para você sentir uma aderência muito boa em curvas de alta velocidade abaixo desses números de força gelateral você percebe um carro que não tem tanta aderência em curvas de alta e curva de baixa velocidade lembrando a quem está chegando agora aí no canal eu estou fazendo lives na Mixer com os inscritos, tá? se você quer ver como que eu faço configuração de tunagem quer participar das nossas corridas é só me seguir na Mixer eu vou deixar o link da Mixer fixado nos comentários me siga lá para você me dar uma força para a gente bater logo a meta de 2.000 seguidores e virar parceiro logo da Mixer para ficar uma plataforma bem leve corrida online número 3 agora a gente vai de Honda NSX 92 um carro muito, muito bom esse carro aqui o pessoal fica meio grilado quando eu pego ele porque ele tem uma manobra violenta tem uma aceleração muito boa ontem eu até mostrei a configuração de tunagem que eu fiz nesse carro para alguns espectadores da Mixer o pessoal estava na dúvida eu mostro tudo, cara para mim não tem essas frescuras de ah, ele vai esconder a configuração de tunagem para ninguém fazer igual para não ganhar dele eu acho assim que nem o pessoal que acompanha eu aí na Mixer sempre fala, né? esse negócio de ficar ganhando, ganhando, ganhando não é importante não, cara é importante a gente se divertir, tá? comigo não tem essa não é por isso que eu falo quer acompanhar os melhores e piores momentos é só acompanhar a gente nas lives da Mixer, tá? lembrando o link fixado aí nos comentários, tá? me siga lá eu já estou na casa dos 800 seguidores, tá? eu acho que a gente vai bater logo essa meta de 2 mil seguidores para não virar parceiro logo da Mixer porque a única coisa que falta para a gente lá assim, o que mais me preocupa o que eu quero mais lá nem é a questão de monetização eu quero mais é a ferramenta que dê para a gente mexer na questão da resolução das lives lógico que ganhar um dinheirinho ali para comprar uma pecinha para melhorar o desempenho do computador isso é muito importante mas a gente tem que prezar também pelo conforto de quem está assistindo a live, né? então, para mim a maior preocupação minha é a questão daquela engrenagem onde você pode escolher que tipo de resolução você quer ver principalmente para quem tem uma internet um pouco mais fraca ou um smartphone também que não tem um desempenho muito bom então isso é muito, muito importante e não se esqueça se você está vendo até agora essas corridas no modo online do Forza Horizon 4 já deixa aquele like manda aquele salve para mim nos comentários não se esqueça para a gente manter essa pegada aqui do Forza Horizon 4 que está muito, muito bom essas corridas no modo online com os inscritos do canal vamos finalizar com essa corrida em equipe condições de pista no inverno, tá? vai ser complicado mas eu já corri com esse carro aqui ele tem um desempenho muito bom apesar que ele não está com pneu de rally mas ele tem um desempenho muito interessante nessas condições corrida de rua eu gosto de corrida de rua quando é de dia, cara eu não entendi porque que os desenvolvedores do Forza Horizon não deixam a gente criar corridas privadas as corridas que a gente pode selecionar as pistas não deixam não deixam colocar corrida de rua, cara mano, é um tem umas coisas assim que a gente não entende desses desenvolvedores a gente tem que ficar pelejando pra tentar entrar em contato pra atualizar umas coisinhas assim tão bobas, cara seria muito bacana se a gente pudesse organizar corridas de rua e colocar durante o dia aquele cara que está em primeiro lugar ali ele está com um carro de evento sazonal é aquela Mercedes, cara ela é um carro raro também eu acho que ela é do evento sazonal é um carro muito bom nessas condições aqui na classe A não é à toa que ele está lá na frente vou falar em evento sazonal tem um pessoal eu sempre falo é principalmente quem chega depois no canal eu sempre falo quando tem o evento que deu o Bonnie Shake eu falei gente, fica esperto com o Bonnie Shake tem um pessoal aí que é do canal mesmo que eu falei sobre o vídeo do Bonnie Shake evento sazonal pra não perder ele ele vai sair parece que vai nerfar ele eu esqueci quem foi um inscrito que comentou pra mim que vai nerfar ele no mês que vem que vai rolar o outro evento sazonal vão mostrar quais são os novos carros do novo evento sazonal provavelmente vai vir essa atualização que vai nerfar ele ou vai nerfar ou vai proibir dele entrar no evento de rivais e no modo online olha o tanto que o desempenho desse carro é muito bom esse carro está em primeiro lugar a Mercedes esse carro não consegui pegar eu tenho quase certeza que ele é do evento sazonal tem também a galera que fica pedindo bastante a Ferrari aquela 599 acho que é 599 XX que é aquele carro principalmente a galerinha que vem de outros canais dá pra perceber vem de outros canais daqueles canais onde o pessoal gosta de ficar pulando montanha porque eles falam assim como é que faz eu pegar essa Ferrari que dá 500 e não sei quantos quilômetros por hora uma vez teve um rapazinho que chegou no canal aí eu corri com essa Ferrari no lobby público ganhei uma corrida aí o cara nossa velho essa Ferrari nem chegou a 500 os caras são preocupados com questão de velocidade eles não são preocupados em equilíbrio do carro ou um carro pra correr no modo online beleza estamos chegando aqui na reta final espero que tenham gostado e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo